Gretchen Ultra Meimels Apresenta Junto com a ajuda do meu irmão Eu fiz um boneco de alumínio Bom, esse foi o meu primeiro boneco de alumínio Eu vou gostar o primeiro Olá meu gatinho De boa Tá Agora, ali tá meu primeiro Aqui, ó Eu não tenho braço, cara Tururu Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês Meu segundo Eu tava tentando fazer um Godzilla Ou pelo menos um Ultraman Não deu certo não Porque, olha só isso Tava aí normal o boneco Tá que o negócio ficou com um Punho gigante Olha isso galera O negócio fica com um punho gigantesco E meu gatinho gostou Você gostou, Mike? Ele quer comer, mano? Quer comer o punho do boneco? Deu fora, meu irmão Deu fora, cara Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Inocente, cara Mike assassino, velho Oxi, sai daqui Mike O que você quer falar Oi pra galera Deixa eu mostrar o O cara com um punho gigante pra galera Você quer comer Um boneco, cara Que demorou um século pra fazer O que você tem Bom galera Eu vou mostrar aqui O longe do Mike Mas isso vai ser meio difícil Porque ele só fica me seguindo Oxi, o cara quer acertar o boneco O que você tem com o boneco, cara Eu sou apenas o boneco Que não sei Tá beleza Sai Mike Não olha assim pra mim Aqui galera O Mike assassino tá vindo feliz Bom Agora pessoal Esse aqui é o boneco Opa, um defeito Aqui galera Eu tava arrumando Até esse assassino aparecer Você quer comer meu boneco Dá o fora Meu irmão Nesse momento Está só eu e o Mike em casa Quarentena sozinho Ok Aqui galera Vocês podem Terem visto aqui Que o punho dele Ficou Má Má bombado Quanto que eu pulo aqui Esse cara de anime Ao fazer uma Uma posição no anime Isso daqui O melhor jeito da quarentena Galera É fazer isso daqui Tá pega Olho de assassino Só E aí Mano Bra Eu não sei porque Está borrado Sai seu assassino Você quer matar Meu boneco Que eu demorei um século Pra fazer Meu irmão Você está de brincos Vai aí Seu fofo Tá doido Espeta meu pé Eu sou mal Aí galera Eu vou trazer Uma stop Móloga Móloga Galera Five Nights At Mike Cadê o animatronic Mike Não está no meu PC O que você está falando aí Ah desculpa Você queria privacidade Estava pelo jeito Oh my gosh Ok O que você está falando aí Mike 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 Estou de olho Agora vamos fazer Nosso próprio Boneco Ou é É Tomar Você é calado Claro Hum Vou soltar Mambarrecos Perto de mim Tá ok Eu estava Vem aqui Galera Você vem aqui Saiu do jogo Onde eu estava E eu estava Bem aqui Ok Eu não estava Eu estava Aqui Ok Eu estou Com 126 Vamos chegar ao 130 Ou é Você vai ser anunciado Mas não sei quando Mas Bora pro vídeo Voltão aqui Estamos com Esse papel lindo Que tem toda a casa E pessoal Agora é o tutorial Do Godzilla Roubei o canal Agora vocês fazem isso Para quem Bom Vocês tem que fazer Um negócio E problema E Fe baguio Um negócio Temos Até mais Temos